Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, e esse é o segundo Analisando Jogos de Moda. Hoje a gente vai jogar um jogo chamado Super Stylish. É um jogo que eu gostei bastante, eu acho que vocês vão gostar também. Esse eu realmente joguei por um tempo, joguei, entrei várias vezes. Às vezes até entro de novo, porque eu acho ele muito le... Eu gostei bastante dele, só que ele tem um estilo completamente diferente do Covid. Como vocês já podem ver, né, aqui na entrada, o jogo é 3D. E você joga com o celular dessa forma, então esse vídeo deve estar meio esquisito aí pra vocês. E como o celular é muito comprido, tem uma parte que fica cortada no vídeo. Tá, eu só tô avisando, caso você nunca tenha assistido nenhum outro vídeo meu de The Sims, ou qualquer outra coisa que eu jogue deitadinha assim. Ó, eita! Ganhei alguma coisa aqui. Como vocês podem ver, esse jogo tem propaganda no meio dele. O Covid não tem, né, é diferente. E assim, essa parte aqui que apareceu, significa que eu posso ter algumas roupas, que elas vão ficar no meu guarda-roupa pra sempre. Que eu posso ganhar, tipo, já em qualquer momento do jogo eu posso ganhar essas roupas. Que elas vão ficar lá pra sempre, não dependem de desfile, não dependem do meu nível, não dependem de nada. Vocês já vão entender a parte do desfile. Então eu vou abrir aqui uma carta. Eu ganhei um casaco que eu achei feio, mas tudo bem. Pelo menos já é alguma coisa. O vestido que eu tenho ali é um vestido que eu gosto muito dele. Então, aqui são algumas marcas. Eu, honestamente, não sei se elas são reais. O meu chute é que elas não são reais. Eu vou pesquisar aqui, só um minuto. Olha, eu preciso, não tem nada sobre. Então eu acho que realmente são marcas do próprio jogo. Enfim, eu gostei, assim, desse esquema de você ter roupas que ficam com você pra sempre e você não compra elas. Nossa, que raiva, um óculos. Tanta coisa boa pra ganhar e eu ganho um óculos, sério. Vamos ver, tinha mais um pra eu abrir. Foi bem legal esse presente diário, sério. Você também pode vestir a sua personagem. Tipo, você tem uma personagem principal dentro desse jogo. Então você pode vestir ela com as roupas que você ganha aqui. Ok, gente. Vamos sair daqui agora pra eu explicar o jogo inteiro pra vocês. Primeiramente, essa aqui sou eu. O que significa que você tem uma boneca só sua no jogo que representa você. Por quê? Qual é o contexto desse jogo? Que é muito legal o contexto desse jogo. Que é o seguinte, você é uma estilista pessoal. Assim, uma personal stylist. Então você tem o seu celularzinho aqui e você tem que ficar atendendo a pedidos das pessoas. No caso, não sei nem o que é isso. Subir de liga, talvez. É, tem esses negócios de liga, mas são coisas que eu não entendo de jeito, então não vou falar sobre. Olha. Pra vocês verem como eu joguei, gente. Enfim, vamos lá. O celularzinho toca, aí o que acontece? Aparece alguém. E ele tá falando pra mim que ele vai fazer um desfile. E o desfile é pra essas marcas aí e ele tá pedindo a minha ajuda. Então vamos lá, a gente vai pro evento. É assim mesmo, gente. Você entra no jogo, já aparece alguns eventos. Ou se tá algum em andamento, aparece ali pra você coletar o dinheiro. Tem energia, mas não incomoda, tá? Porque é um jogo, tipo, um pouco demorado. Então você acaba gastando as energias, mas você ganha elas também. Então vamos lá. Eu tenho que modelar essas quatro modelos. Eu tenho que vestir as quatro modelos. Usando uma série de peças obrigatórias, assim, por dizer. Eu preciso usar peças desses catálogos aqui. E ele não me fala, tipo, o que eu tenho que usar, sabe? Ele só, tipo, ah, usa aí essas peças. Aí eu tenho que montar aqui, ops, tenho que montar aqui o look. E daí ele me dá essas roupas. Só que, gente, essas roupas não são minhas. Tipo, essas roupas estão aqui somente por causa do evento. Como um desfile, a gente não tem a opção de mudar o cabelo dela e nem a maquiagem. Mas quando você tem pedido de uma pessoa só, não de um estilista, um dono de um desfile, você pode mudar o cabelo e a maquiagem. Ó, aí aqui eu posso, tipo, usar o que eu quiser dentro dessas opções que temos. O que eu acho muito divertido. Porque são muitas roupas legais e, tipo, você não precisa delas pra sempre. Você pode escolher. Olha, aqui tá com muita coisa legal. Nunca peguei um desfile tão legal, pra ser bem sincera, gente. Você tem que montar as roupas pro desfile. E, tipo, é uma situação muito legal de estar. Ah, eu não mostrei uma coisa muito legal pra vocês. Pera aí, deixa eu pôr um... Ela tá com um casaco, né? Tem que pôr uma camiseta. Ah, eu adorei essas roupas dessa marca. Não que eu usaria... Olha, eu vou colocar assim. Daí parece que ela não tem nada por baixo. Vou mostrar uma coisa bem legal, ó. Quando você gira ela... Aqui não aparece direito, mas o cabelo mexe junto. E a saia também. Eu gostei disso, que dá pra você girar a boneca e ver a roupa... Tipo, as costas da roupa. Eu vejo muita gente falando que gostaria de ver as costas da roupa no COVID. Porque muitas vezes, tipo, principalmente jaquetas e vestidos, tem umas costas bonitas. E a gente não sabe o que que tem ali. O que eu não gosto muito, assim, é que não tem um filtro. Você pode vestir o jeito que você quiser ela. Ela pode ficar feia. E ninguém vai se importar. Vamos usar uma calça, que a gente não usou uma calça ainda. Sério, as roupas aqui são muito legais. Você tem que meio que ir combinando. E isso me deixa um pouco confuso, às vezes. Porque não tem a roupa que combina. Daí eu fico, tipo, tá, e o que eu coloco aqui agora? Sei lá. Isso que eu não gostei. Assim, você pode colocar o que você quiser. Tipo, ela tá feia. A roupa é legal, mas, tipo, não ficou legal. E eu não coloquei nem brinco, nem nada. E ninguém se importa. Vamos ver outra saia, que eu vi que tem várias aqui. Não, eu quero usar uma dessas, desses tops aqui, bem bonito. Vamos ver se tem alguma coisa que combine. Ai, adorei. Típicas coisas que a gente gosta e nunca usaria, né? Gostei, mas não usaria. Vamos usar um óculos, então. Aquele óculos que eu ganhei. Ó, o óculos e os acessórios estão disponíveis. São, tipo, sempre os mesmos. Então, aqui tem as coisas que são minhas. E olha só. Essa parte enche o meu coração. Olha que sensacional. Elas estão vestindo as roupas que a gente escolheu pra elas. E a gente tem que tirar foto. Não tem ninguém desfile, né? Nossa, esquisito. Mas é muito legal você ver, assim, tipo, ela usando a roupa que você escolheu. Ela tá dando vida pro look que você fez. E você tem que tirar fotinhas pra postar no seu Instagram. E aqui também tem essa pilha do Instagram. Mas não é uma coisa tão, tipo, focada. Eu gosto bastante do sistema do Instagram daqui. Ó, as fotos que eu tirei. E eu ganhei muita estrela. E eu ganhei muita energia também. Então, como eu disse, você perde. Mas você ganha. E ganha uma peça de roupa. Às vezes, eu esqueci de falar isso. Aquela roupa que eu tava, não é minha roupa comum. Minha roupa comum é essa daqui. Que até tá feinha. Vamos arrumar. Mas às vezes uma marca te liga e te pede pra vestir roupas e tirar foto no espelho e postar. E você ganha por isso. Vamos mudar meu look. Vamos... Olha só, nem lembrava que eu tinha essas coisas. Ok, eu quero usar o casaco novo. Ah, eu gostei desse. Ah, e tá aqui o outro que a gente acabou de ganhar. Nossa, fica muito lindo. Fica, tipo, bem... Eu sou uma personal stylist. Uau, eu adorei. Nossa, eu gostei mesmo, gente. De verdade. Tá muito legal isso. Aqui você precisa desbloquear umas coisas com diamante. Só que, no caso, você vai subindo de nível. E vai pegando algumas coisas. Então, meio que tanto faz. Eu gostei, assim. Tem poucas opções das coisas. Esse que eu acho que seria o problema pra quem joga Covet. Porque são poucas opções, né? Tipo, tem duas, três coisas de cada. E no Covet a gente tem duas, três coisas de cada por dia, né? Ó, agora eu vou arrumar o cabelo e maquiagem. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa meio engraçada. Primeiro que eu amei isso aqui! Eu quero colocar isso no meu jogo! Um monte de cor pra você escolher, gente. Olha isso, que bonito. É tão lindo. Eu não consigo nem descrever. Eu coloquei rosa porque meu cabelo tava rosa. Mas agora meu cabelo tá azul escuro, né? Não tem a opção de azul escuro aqui. Tudo bem. A gente vai pro azul. E olha, tem vários cabelitos aqui. Você pode ver a parte de trás deles. Enfim, um feedback aqui. Faltou, tipo, a opção de eu tirar desse zoom da cara dela. Que nem tem no The Sims, sabe? No The Sims lá pra você tirar. E aqui eu gostaria de ver como que ficou esse cabelo com o resto do meu look. Mas não dá. Ah, eu gostei desse cabelo, na real. Esse aqui também. Cadê aquele que eu tava usando? Meu Deus, cadê aquele que eu tava usando? Ele se foi. Droga, nunca deveria ter tirado. Vou deixar esse mesmo. Aí, as maquiagens... Isso aqui é a cor do olho? Nem lembro que cor tava. Esses olhos me dão um pouco de medo. Mas, enfim, a maquiagem eu acho muito linda. Olha, tipo, como ela é perfeitinha. Ela é muito bonita. Ela pisca, dá pra você ver como é que tá a cor. Se tá bonito, se não tá. Aí, uma coisa esquisita é que pra colocar batom, você tem que assistir vídeo. E, gente, isso é toda vez. Tipo, toda vez que você for colocar um batom, você tem que assistir um vídeo. Ficou um pouco desconexo, mas tudo bem. Ai, que linda! E aqui também eu encontrei um problema. Eu tenho que fazer um look pra minha amiga. E tem que ter uma peça prata. Porém, eu não tenho uma peça prata. Não tem como. Eu, tipo, não vou gastar dinheiro pra comprar. Porque eu não tenho dinheiro, eu teria que comprar mesmo. O que é isso? Enfim, não faz muito sentido. Bom, vamos explorar o resto aqui. Olha só, esse aqui é meu feed. Olha quantos likes eu tenho. Mais que na vida real. A foto mais zoada tem 270 likes. Aí, o jogo pecou um pouco. Ó, minha foto aqui. Fotos de outros desfiles. Eu posso até jogar fora fotinhos. Eu não gostei. Olha essa. Bom, esse aqui é meu ateliê. Olha, tem um vestidinho aqui. Que fofo! Vamos dar uma olhada nas outras abas que eu não olhei com profundidade. O que é isso? Ah, isso aqui é pra ganhar prêmios. Tá, isso aqui é minigame. Pra tentar abrir um baú com várias coisas. Eu gosto quando o jogo dá várias opções pra você conseguir coisas. Tipo, tem o baú. Tem como você comprar. Tem a roda. Tem isso, tem aquilo. Eu gosto. Assim, eu não colocaria no meu. Porque eu acho que fica muito cheio. Mas eu acho legal porque dá várias opções. Aqui a gente já entrou. Ó, tem como ver até as coleções. Eu não sei o que acontece se você completar todas. Vamos ver quanto custa. Os diamantes. Porque tudo aqui, pelo que eu entendi, é comprado com diamantes. Vamos ver essa área aqui. Tudo tem essa tela de carregamento, que eu detesto telas de carregamento, sabe? O que é isso? Ah, isso é uma stoppa que eu tenho. Ó, que legal isso, gente. Meu Deus, dá pra desbloquear? Eu tenho muito dinheiro. Gente, eu não tinha descoberto esse relógio ainda. Acho que eu passei batido, na real. Ó, isso aqui é tudo que eu tenho, basicamente. E eu posso desbloquear algumas coisas com cash, outras coisas com diamante. Isso aqui é com cash, eu vou desbloquear porque eu tenho dinheiro. Trabalho pra quê? E o resto eu desbloqueei a partir do nível. Vamos ver qual é o nível máximo que tem? Hum, 99? Tá, tipo, para no 28 e daí pula pra 99, entendi. Vamos ver o preço do diamante, que é o que eu tô mais curiosa. Sabe, porque tudo nesse jogo tem que comprar com diamante. 14 reais, 230 diamantes. Tá caro, tá caro, tá tudo caro. Ah, tem como comprar tudo. Ah não, tudo com diamante. Resumindo, tá caro. E aqui são os meus clientes. Olha só que fofura. Essa aqui é minha melhor amiga, ela é instrutora de yoga. Essa aqui é sei lá quem, essa aqui é sei lá quem. Muito fofinho e tem como eu votar também pra ganhar energia. Eu não sei. Isso aqui é muito esquisito, tá? Eu não sei explicar essa votação pra vocês, porque os nossos looks não vão pra votação. Não vão. A gente só manda e recebe dinheiro em troca. Ou seja, ó, quem investiu melhor, eu chuto que essa daqui. Essa aqui tem mais likes, então eu ganho uma energia. Será que é por like, tipo, no Instagram? Mas aqueles likes são meio aleatórios, tipo, eu não sei quem curtiu. Agora eu tô muito confusa. Enfim, ó, tipo, ah, eu acho que eu gostei. Ok, um biquíni no meio da balada tá melhor, beleza. Ah, eu gostei, mas você tem que, tipo, acertar o look melhor, que eu achei. Eu achei um pouco ofensivo, um pouco errado, eu não gostei. E você ganha bem pouco. Enfim, gente, eu acho que é isso. Minhas considerações finais pelo jogo. O jogo é muito legal, ele é muito bonito. Tipo, tem coisas pra você fazer. Só agora que eu acho que eu, tipo, travei aqui, porque eu não tenho esse negócio, eu não tô conseguindo subir de nível. Mas é só eu esperar um pouquinho que já aparece alguém pedindo alguma coisa. É caro, o diamante tá bem caro. Acho que eles não fizeram a conversão. Eu achei o jogo bonito, tá? Comparado com o nosso último jogo, eu achei ele muito bonito. Óbvio que elas são cabeçudas, oiudas, enfim. É o estilo do jogo, o estilo do 3D. Mas eu gostei muito porque ele dá vida aos looks que você faz. Se fosse pra melhorar alguma coisa, eu acho que eu com certeza melhoraria. Esse sistema de, ah, você tem que fazer esse tal look, mas você tem que comprar essa peça. Poxa, isso é pay to win, sabe? É você pagar pra você ganhar, isso não é legal. O COVID, tem gente que considera o COVID pay to win, eu não acho que ele seja. Porque você, não tem muito o que você ganhar, né? Tipo, você não precisa de um certo acessório. Você vai melhor se você tiver esse certo acessório, mas você pode, né? Dar aquela voltinha por cima ali. Então, é... O jogo é um pouquinho pay to win, sim. E isso me deixa chateada. E também eu mudaria a parte de você ter que assistir um vídeo pra colocar um batom. Coloca assistir vídeo pra outras coisas que as pessoas vão assistir do mesmo jeito. Enfim, gente, foi isso. O nome do jogo é Super Stylish. Pra quem estiver interessado, me fala o que você achou. Joga, comenta aqui embaixo a review. Fala pra mim seus feedbacks, o que você mudaria, o que você deixaria no jogo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. De compartilhar esse vídeo. E de assistir meus outros vídeos, ó. Falando sobre o jogo que eu estou fazendo, viu? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho